Música Há 20 anos ela espera por esse momento, o dia em que entraria em uma clínica dentária para ter de volta o sorriso. Às vezes eu nem sorri, porque eu também acho feio com a mão na boca e tampar, aí eu acho feio também, aí eu acho melhor no sorriso. A Terezinha tem apenas três dentes na boca. A última vez que ela esteve em uma clínica foi para fazer uma prótese dentária, que já está bastante desgastada. Chegou a hora da dona Terezinha ser atendida, mais um passo para a realização desse grande sonho. Vou pedir para ela tirar a máscara agora, dona Terezinha, para a gente poder ver e principalmente a cirurgia dentista, né, Evelyn Gonçalves, que é quem vai atender a dona Terezinha e ver qual é o problema dela. Ela apresenta muitas falhas na boca, né, ela tem uma prótese total superior, bem antiga, então a gente vai ter que trocar essa prótese total também, fazer uma prótese para ela inferior também, porque ela não tem, e arrumar os dentes que ela tem ainda naturais. Agora é segurar a ansiedade. Muito em breve a Terezinha terá outro sorriso e a autoestima devolvida. Trinta e seis dias se passaram desde o nosso primeiro encontro e agora a gente está aqui na casa da dona Terezinha, porque a gente vai buscar sua prótese. Como é que está o coração? Está bem. Estou satisfeita, feliz, né, que já vai terminando, né, fui bem recebida. Já foi umas cinco vezes lá na clínica? Já, umas cinco a mais vezes. Já cuidou desses dentinhos que ainda tem na boca? Sim, já, já cuidou. E como é que a senhora está se sentindo? Estou sentindo bem. Na clínica Sorriso do Povo, a Terezinha foi atendida por outra dentista. A doutora Yasmini levou ela ao consultório e deu todas as orientações. Cuidar bastante da prótese, tá? A senhora, não só porque terminou o tratamento, a senhora deixou de ser nossa paciente, a senhora ainda vai vir aqui. Se precisar fazer ajuste, a senhora vai voltar, tá bom? E hoje a gente vai te entregar para a senhora sair mais feliz, tá bom? Como é que a senhora está se sentindo? Feliz. Feliz, grata, né? Muita gratidão.